Prezados companheiros, queridas companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nosso partido está completando 41 anos. 41 anos de uma história que se confunde com a história do povo brasileiro. A história pela reconquista da democracia, dos direitos sociais, dos direitos civis, da nossa soberania. Um partido que, pela primeira vez na história do Brasil, fez com que os trabalhadores e as trabalhadoras tivessem voz em vez. Fez com que tantas pessoas que jamais tinham tido a oportunidade de serem enxergadas como cidadãos e cidadãs, recebessem esse tratamento por parte dos governos. Nos municípios, nos estados, mas principalmente no governo federal. Quando fomos governo com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Um partido que recolocou, na ordem do dia, a ideia de que o Brasil precisa ser uma sociedade mais justa, onde a sua riqueza seja partilhada, onde a democracia efetivamente seja algo que oferece as mesmas oportunidades a todos e todas. Um partido que teve a coragem de recolocar o país, através do governo do Lula e da Dilma, numa outra posição no cenário internacional, reafirmando a nossa soberania e o nosso papel, especialmente na América do Sul e na América Latina. Somos um partido parlamentar, mas somos um partido fortemente enraizado nos movimentos sociais, na luta das mulheres, na luta dos negros, na luta dos jovens, na luta dos LGBT, na luta de todos aqueles que muitas vezes sofrem no cotidiano as consequências da discriminação e do preconceito. Um partido que tem uma estrela como símbolo. E essa estrela se confunde com a bandeira da esperança, da transformação, da mudança que nos anima e que nos faz militantes dessa causa que nos apaixona. É por isso, companheiros e companheiras, que eu quero dizer a todos vocês do meu orgulho em ser um militante do PT e do meu agradecimento em estar na mesma trincheira de vocês. Uma militância que não desiste, que acredita, que enfrenta todas as dificuldades, mas não abre mão dos seus sonhos e que efetivamente dedica a sua vida para construir um país melhor, um país mais justo, soberano e que ofereça um futuro melhor para todos nós. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras pelos seus 41 anos. O PT está do lado de você e é junto com ele que nós vamos transformar o Brasil.